E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de T ou T leve de galera E eu espero que vocês curtam a série, tá? Que eu não vou parar, cara Não vou parar, descobri aí que dá pra você passar itens pro seu amigo Vá na floresta, após tô precisando do machado, tô precisando da picareta Passa o item pro seu amigo, que é top Então, parece também que você consegue construir uma base junto com seus amigos Um total de 8 amigos Então galera, vamos jogar freneticamente, mas brota o like nesse vídeo aí E vamos que vamos, tá galera? Eu ainda vou criar meu clã, vou participar de um clã, tá galera? É... Porque eu não tenho tempo de ficar administrando o clã, entendeu? Vou tá fechadão com o meu camarada Everton aí, beleza? Ele vai tá criando o clã lá e o tubarão vai fazer parte, beleza? Mas vamos lá, galera Vamos colocar e entrar aqui que a gente vai na clínica abandonada, cara Vamos clicar aqui no tutorialzinho aqui E vamos com tudo na clínica abandonada Deixa eu aumentar aqui o som aqui, ó Pro som não ficar zoado aqui, ó Ó, deixa eu ajeitar aqui Pera aí, aqui, ó Som do jogo Depois eu vou tirar, não tem jeito Eu vou tirar o som do jogo aqui É só pra minha voz não ficar zoada, tá galera? Vamos lá Vamos apertar aqui o tutorial aqui, ó Tô mandando andar, beleza? Vamos andar aqui, ó Vamos abaixar daqui pra ver qual é Isso, isso aí, ó Ó, vamos pegar logo esse candango aqui por trás aqui, ó 103 aí, já... Ih, rapaz, tá batendo na gente aí Bate nele também, porra Bugou aqui, galera Rapaz, parti no meio, malandro Parti no meio aqui Vamos pegar os itens dele aqui Que isso, moleque? Olha isso Que arma é essa? Dá pra ver o nome da arma? Mandou equipar aqui Vamos seguir o tutorial aqui Vamos equipando aqui, ó, galera Ó Boladão Ih, a gente vai ter que largar o aço no escandango lá, hein, galera Vamos ter que largar o aço no escandango lá E vamos lá Ih, galera É bagulho de fogo Ah, moleque, que bagulho louco Que isso? Ih, bagulho, tá meio bugado essa parada aqui, ó, galera, ó Tá meio bugado, beleza? Tá meio bugado Mas vamos lá Vamos ver aí, ó Rapaz Parada insana, hein, galera? Parada insana Tá mandando em frente, beleza? Vamos devagarinho aqui no miudinho Ah, será que? Ah lá, tirou pro outro lado É porque tem uma paradinha, galera De... Tô no nível 8 já, hein Será que é pra gente gastar essa parada toda aqui, galera? Vamos ver Vamos ver, ó Ah, saquei, saquei Aperta uma vez só Show Malandro, tô me fritando geral, galera Tô me fritando Meu nome eu coloquei assim, galera Tubarão YT Porque alguma coisa deu errado Eu não consegui colocar tubarão YT puro Só tive que botar um YT Minúsculo de novo aqui, galera Aqui a gente é insanidade, né, galera? Vamos... Vamos tacar fogo nesses putos aqui, galera Vamos tacar fogo nesses putos aqui Ó Vamos tacar fogo Beleza É só esperar, hein Moleque Tinha que... O bom é que a gente não joga arma fora, né, galera? Eu acho que não joga arma fora, beleza? Tem umas paradas aqui Vamos pegando aqui tudo que tem direito aqui, ó Taca ali fogo Ah, dei mole aqui, hein, galera Não sei se você... Cara, já fritamos eles com violência, galera Tá mandando em reto, ó Tá mandando em reto Então eu não vou entrar ali, não, tá, galera? Vamos reto aqui, ó Vamos ver aqui Ah, tem um cachotão boladão E tem um camarada aqui, galera Olha isso Ah, moleque Cachotão boladão aqui, galera Invadimos a clínica abandonada aqui E a parada tá comendo corco Rapaz Tem até uma outra arma aqui, hein, galera Tem até uma outra arma aqui, ó Tá mandando passar aqui, ó Tá mandando ir direto Vamos ver se nós pegamos tudo Pegamos tudo, ó O camarada também vai, ó Vamos lá Vamos seguir os objetivos aqui, tá, galera? O primeiro é fácil, né? Um tutorialzinho aí pra poder ajudar a galera Mas beleza, ó Tá mandando ir lá pra acampamento lá Vamos pra acampamento lá Aqui não gasta energia, galera Isso aqui é muito bom mesmo Muito bom mesmo Pessoal, é o seguinte Quem ainda não viu meu vídeo de hoje De raft aí Dá a moral lá, galera Assiste meu vídeo lá, beleza? Brota no meu canal 2 também, beleza? E se inscreve lá, valeu? É, dá uma força no canal 2 lá, hein, galera Conto muito com o apoio de vocês aí, beleza? Vamos ver aqui, ó Tem pra gente aqui, ó Ah, tá mandando apertar ali em cima, galera Ali em cima Vamos apertar a parada de construir aqui Vamos ver aqui, ó Opa, show Tá mandando construir uma... Uma bancada Vamos construir onde essa parada aqui? Caramba, bagulho grandão, galera O que é isso aqui? É o que é isso? Ah, vamos botar assim mesmo, galera Vamos botar aqui do lado mesmo, galera Aqui mesmo Qualquer coisa a gente movimenta, tá? Opa, duas não, pô Duas não Uma só, beleza? Vamos voltar aqui Será que já acabou o nosso tutorial, galera? Acho que acabou Vamos ver aqui ferramentas aqui Ah, agora abre aqui a parada aqui, tá? Abriu, beleza Show Dá pra craftar essas paradas aqui A gente só precisaria daquela parada Vamos precisar de celular agora Vamos pegar essas frutas aqui Tá um pouquinho de lag, galera Mas Ó Aí tem as paradas ali pra você colocar, né? Tem um bloqueio aqui Ah, essas paradas aqui é pra você colocar madeira ali E craftar, né, galera? Vamos apertar um startzinho aqui, ó Ó Beleza, beleza Já conseguimos pegar alguma coisa aqui Vamos guardar essas armas aqui no Ó aqui, ó, galera Aqui cai uma caixa de ajuda aqui, tá? Top demais, tá? O airdrop aí Cai aqui Aí é show Daqui a 11 horas vai cair mais um ali pra gente ali Vamos ver aqui, ó Água a gente precisa, né, galera? Isso aqui a gente deixa lá Vamos deixar lá isso aqui, ó Startadura, beleza Show Deixa a pistola Vamos Vamos equipar aqui, galera Beleza Vamos equipar aqui com essa parada aqui Vai ficar louco Munição e joga pra lá Vamos Equipar E vamos jogar aquela Essa arma Vamos guardar essa arma aqui, galera Vamos guardar essa arma aqui Tá um pouquinho lenta as paradas Mas nós vamos que vamos, beleza? Vamos que vamos aí Nível Aqui, galera A gente tira uma sonequinha aqui Pra gente poder recuperar nossa vida aqui Galera, tô boladão, mano Olha como que tá Haha, malandro Desceu um besourão aí Show de bola Taquei fogo em geral, hein, galera Taquei fogo em geral aqui Aqui é a paradinha Agora o couro vai comer, galera Olha o couro vai comer Tô com o facão aqui na mão Ó, troquei Troquei Tá com lagzinho, tá, galera? Não sei se é porque eu tô gravando Mas vamos lá Vamos tentar invadir uma parada aí Pra gente ver se a gente encontra sobrevivente aí Beleza? No nível 10 parece que você começa a conversar com a galera Tá, galera? Parece que você começa a conversar com a galera Vamos nessa parada aqui de... Beleza Vamos aqui, vamos invadir essa parada aqui Eu guardei as paradas Guardei Guardei as paradas todinha aqui A gente conseguiu uma mochila maior, né, galera? Ah, moleque Agora o couro come, galera Agora o couro come Beleza Show de bola Vamos lá Comecinho assim, cara Daqui a pouco a gente começa a evoluir Sem parar e... Já viu, né? Vamos ver aqui como é que a gente vai se sair nessa... Floresta Mas é aquela floresta com uma caveirinha só ali, né, galera? É de boa, tá, galera? É de boa Vamos ver aí, ó Ó, pega aí, ó Isso aí, ó Só tá demorando um pouquinho mesmo pra... Pra arrancar, ó Level Que parada é essa aqui em cima, galera? Hum... Que que é isso aqui? As paradas que desbloqueou? Será? É as paradas que desbloqueou, né? Ó, já tem nego aqui, ó Já tem nego aqui Fazendo a... Ó, mensagem aqui pra gente aqui Vamos ver Opa, temos esses kits todinho aqui Quando chegar na nossa base a gente pega, né? E deixa lá Beleza? Vamos pegar essa árvore aqui, ó E vamos que vamos Olha o camarada ali, galera Ali, ó O Mirko Aqui tem outro aqui, ó, galera Ó Vamos quebrar aqui, ó Ah, moleque Cara, o jogo ficou fenomenal, cara Atualizações que quando vier, cara Vai ajudar a melhorar o jogo, tá? Isso daí é fato Não tem jeito Beleza? Beleza? Então vamos lá Vamos lá Nosso objetivo aqui era Limpar aquela clínica lá E... Conseguimos, né, galera? Conseguimos limpar a clínica Foi show Vamos quebrar essa árvore aqui, ó, galera Vamos quebrar Vamos arrancar ela fora aí Porque a gente é insanidade pura, né, galera? Beleza? Caiu a árvore ali Ele pega o tronco também? Será, galera? Pega aí Corta aí, garoto Corta aí Parou até de fazer barulho aqui, ó Estamos no nível 10 já, hein, galera? Vamos ver se a gente consegue mandar uma mensagem aí, ó Vamos ver aí, ó E aí Galera Ah, tá batendo no tuba, ó Olha isso Tirando vida do tuba aí O tuba nem tá vendo Ó, o Thiago aí, ó Thiago 12 Vem tentar ajudar o tuba Mas já tinha feito a parada aí, ó Vamos ver se foi a parada aqui da mensagem Aí foi, malandro Aí Ha, ha, ha Moleque Show de bola Olha a mensagem lá, galera No global Isso aqui deve ser a mensagem da nossa base, né, galera? Ah, deve ser Show de bola Caramba, o maluco tava boladão ali com o bagulho na mão, malandro Viu? Que isso Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau